O caso aconteceu aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. O motorista de um veículo Gol seguia pela RO383, sentido Santa Luzia do Oeste, quando foi surpreendido por um outro motorista que seguia em um veículo Uno ao tentar realizar uma ultrapassagem. Devido ao incidente, o condutor do Gol teria feito uma advertência ao outro motorista, que, indignado, parou o veículo e passou a fazer ameaças de morte ao condutor do automóvel atingido. A vítima, então, optou por deslocar diretamente ao quartel para fazer o registro do fato. Todavia, passou a ser seguido pelo condutor que ocasionou o acidente e procedeu às ameaças. Ao adentrarem no quartel, a esposa do condutor do Uno imediatamente começou a desacatar, xingar os militares responsáveis pela coordenação do serviço. De acordo com os policiais, a mulher estava em visível estado de embriaguez alcoólica. Teria relatado que o quartel da PM era um puteiro, além de xingar os policiais de outros vários palavrões. Seu marido, o condutor do Uno, que também estava em visível estado de embriaguez, relatou ter ingerido bebidas alcoólicas e recusou fazer o teste do etilômetro. O casal resistiu à prisão e foi necessário algemá-los para encaminhar aqui para a Unisp. Uma ocorrência inusitada, um fato inusitado, que aconteceu aqui no município de Rolim de Moura. Uma ocorrência policial por desacato, embriaguez e resistência à prisão. O motorista do Uno foi autuado em flagrante delito pelo delegado de plantão por crime de embriaguez na direção e também foi indiciado junto com a esposa. E responderão pelas infrações de menor potencial ofensivo a termos circunstanciados de ocorrências. Junto ao casal, estavam dois filhos, um de 11 anos e o outro de apenas 4 anos, os quais foram apresentados ao Conselho Tutelar e, posteriormente, foram entregues a um familiar. O veículo Uno foi removido para a Siretran após notificação de autuação por infração de trânsito.